Fala galera, beleza? Tectas na área trazendo mais um vídeo aqui. E no vídeo de hoje, galera, eu vou te mostrar como você pode sair aí do seu WhatsApp normal, né? Já ensinei vários métodos, mas para o WhatsApp, nesse aqui, eu vou te ensinar a passar para o WhatsApp igual do iPhone, tá? Tem um WhatsApp aí que é igual do iPhone, mesma tela ali, os mesmos botões, e eu vou te ensinar você a passar para ele, tá? É bem simples, e o nome do WhatsApp tem 4Mods, tá? É do pacote 4Mods, quer dizer, e é o MB, é o secundário, tá? Não vou botar o primário, nem o terciário, nem o quartenário. Mas se tu tem dúvida aí de que é primário, secundário, terciário, tem um vídeo, vai estar aqui na descrição do vídeo, explicando a diferença entre eles, tá? Nesse daqui é simples, eu vou apenas te mostrar como sair do WhatsApp normal para o MB WhatsApp, que é o WhatsApp igual do iPhone. Eu já gravei aqui a minha tela e eu vou passando aqui, explicando, e aí vocês vão acompanhando aí, tá bom? Primeira coisa que eu fiz aqui foi entrar no meu WhatsApp normal, e aí eu fui fazer um backup de conversas, tá? E eu fui lá e fazer backup, tá bom? Você tem que fazer o backup aí, antes de qualquer coisa, tá? E aí ele tá fazendo o backup aí, tudo bonitinho. Aí galera, a gente vai ter que baixar um gerenciador de arquivos, se tu é Samsung, o gerenciador do Samsung, do celular Samsung, ele já é um gerenciador muito bom para você estar fazendo isso. Mas se tu usou de celular que não tem um gerenciador, tem que baixar por fora, por exemplo, Motorola, o Xiaomi, você vai ter que baixar um gerenciador por fora aí. Eu creio que o Xiaomi também vem com o gerenciador, mas enfim. Se você baixa aí, eu baixei aqui o CX File Explorer, o link também vai estar na descrição. E é simples, ó. A gente vem aqui na pasta Android, depois na pasta média, a gente vai procurar aí pela pasta com ponto WhatsApp, que ela já tá ali no finalzinho, tá? A gente vai abrir ela, e aí vai ter uma pasta aí dentro do WhatsApp, tá bom? Nos androids atuais, o 11, o 12, que lançaram aí atuais, ele fica dentro dessa pasta, tá? Agora, se seu celular for antigo, ele fica no armazenamento principal, tá bom? Que é essa pasta aqui, ó. Armazenamento principal aqui em cima, e ela fica aqui pelo finalzinho, tá bom? Mas como meu Android é atualizado, ele fica aqui na média, tá? E aí, ó, o que eu fiz foi pegar essa pasta, copiei ela aqui embaixo, ó. E aí eu vim aqui na pasta de backups, todo o celular tem essa pasta. E aí eu criei uma nova pasta aí dentro, chamada MB, tá? Novo, MB, e eu botei a pasta aí, MB, quer dizer, que é backup novo, tá? E eu colei aí dentro, olha só que legal. Já colei aí dentro, tá? Agora a gente já vai baixar o WhatsApp, o MB, que o link vai tá aí, tá? No vídeo aqui eu demorei muito pra encontrar um WhatsApp assim bacana. Demorei muito, eu peço que eu não pegue o primeiro site. Então o site que eu baixei aqui eu vou deixar na descrição, a gente só faz o download aí, tá certo? E é bem simples, ó. Olha só, eu baixei o MB aqui, ó, 9.12, e aí eu tô instalando ele, tá bom? Eu não renomei a pasta ainda, tá? Se você preferir, não tem problema. Antigamente dava uns bugs se instalasse primeiro e renomeasse depois, que já aconteceu até comigo. Mas hoje em dia não. Tu pode instalar aqui, ó, tá? Instala ele aí. Isso é até bom pra quem quer saber o nome da pasta que cria, né? Que a gente tem que renomear lá a pasta do WhatsApp pelo mesmo nome que a pasta que cria aí, tá certo? E aí, ó, eu instalei e abri. Você vai permitir tudo aí, dá um OK. E repara, ó, no meu, ele tá dizendo que a versão tá desatualizada. Mas no seu, eu coloquei o link atualizado aí embaixo, tá bom? Você não precisa fazer isso aqui tudo que eu tô fazendo, não. E aqui é bem simples, ó. Baixei a atualização. É, eu baixei aqui a atualização dele, já tá instalando a atualização. E aí, concorda aí continuar. Agora naquela pasta, tu não coloca teu número ainda. A gente vai botar a pasta do WhatsApp lá dentro. Aí pra isso, eu fui lá no gerenciador de arquivos, o CX File Explorer. E aí é que eu fui lá naquela pasta backup, onde a gente colocou o nosso backup do WhatsApp, tá? Aqui eu fui só conferir, ó. Perceba que ele criou uma nova pasta aqui, ó. Com ponto mbwhatsapp, tá? A gente tem que jogar aquela pasta que a gente fez o backup aí dentro, tá bom? Então eu vou lá. Eu vou lá no armazenamento principal, na pasta backup aqui, ó. BN. E aqui eu pego essa pasta e vou copiar ela aqui embaixo, ó. Copiei. E aí eu volto, volto. Vou lá na pasta Android, média, com ponto mb e boto aí dentro, tá? Coloquei dentro. A gente vai fazer o renomeo dela. Colocar o mb maiúsculo na frente. Então a gente seleciona, renomear e coloca aí o mb, ó. mb. Bem simples, cara. Não tem dificuldade não, tá? Beleza, fez isso aí. É só colocar teu número lá. Coloca teu número aí. Tinha até um número me ligando aqui na hora, mas enfim. Coloca teu número. Essas mensagens que apareceu de permitir e continuar, você permite tudo, tá? E aí ele vai mandar o código pra mim. Mandou o código. Ele vai pedir o nome, tá? Lembra que eu disse as mensagens de continuar? Essa daqui é a principal mensagem. Porque ele vai vasculhar teus arquivos pra ver se tem backup. Então tu continua. Continuar. Permitir. E agora ele vai achar o backup, ó. Backup feito há 16 minutos, naquela hora que eu fiz o backup lá do WhatsApp normal, beleza? É bem simples, cara. Bem tranquilo. A única diferença é se tem um Android for antigo. Se tem um Android for antigo, tu não vai colocar essas pastas lá dentro da pasta média. Tu vai colocar dentro do armazenamento principal. Só coloca lá mbwhatsapp. E aí já era. Então vai recuperar as mensagens aí, ó. E na hora que eu for ver aqui, ó. Você vai ver que vai tá igualzinho. Ele vai te perguntar se tu quer o tema escuro ou o tema claro. Eu botei escuro, ó. E aí as mensagens ficam aqui embaixo. Ele deu um aviso aqui que esse é o terceiro beta. Falou, se que eu trago um bolo, você pode reportar. Tá? Esse aqui é o for mod secundário. O MB. Tá bom? Tem um primário, que é o com.whatsapp só. Não precisa nem fazer isso aqui tudo. Esse aqui foi um pedido de um inscrito. Ele pediu que vamos fazer um vídeo desse. E tá aí, cara. Tá feito o vídeo. Bem simples, rápido, prático, fácil. Tá? Foi recuperado tudo as configurações aí, de preferências. E é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa teu like aí embaixo, tá? Não esquece de comentar, se deu alguma dúvida. Lembrando que se tu quiser minha mentoria, se der erro, tu pode me chamar no WhatsApp. Meu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Ou então meu Instagram. E aí nós conversa e vê a melhor solução possível aí pro teu problema, beleza? Mas antes de me chamar, cara, tenta. Porque muita gente que me chama nem chega a tentar. Já disse que não deu certo. Então tenta. E aí se não conseguir, me chama lá que eu te dou ajuda, tá? Beleza? Então é isso. Se inscreve. Ativa o sino. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Falou. Tchau, 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 tchau.